Música Brincar é coisa séria, melhora a coordenação motora e o raciocínio lógico, desenvolve habilidades emocionais e sociais. A criatividade aumenta, as crianças aprendem brincando. Então a Brincar é uma loja de brinquedos criativos e educativos, com diferentes brinquedos que estimulam a fala, a atenção, a concentração, a coordenação motora, atraindo não só crianças a partir de zero anos, como também adultos e idosos. São brinquedos que estimulam as diferentes áreas cognitivas e fazem com que todo mundo brinque junto. Esses brinquedos são escolhidos através de uma curadoria muito específica. Então a gente estuda cada brinquedo, cada fabricante, nacionais ou internacionais. Então a gente busca não por fornecedor, mas por brinquedos que vão desenvolver as habilidades das pessoas de todas as idades. Então são brinquedos em madeira, brinquedos com peso, que a pessoa vai sentir, perceber o formato, perceber, ter sensações diferentes no toque. Então vão ser brinquedos que realmente vão estar trabalhando um pouquinho com aquela memória afetiva, aquela mãe que vai pegar aquela corda de pular, vai lembrar quando ela pulava também. A avó que vai brincar com aquele brinquedinho, o pião, por exemplo, a avó vai pegar um pião, o avô vai lembrar de quando ele brincava. E remetendo essa memória afetiva, vai fazer com que todo mundo venha e brinque. A ONU reconhece o ato de brincar como um direito básico de todas as crianças. E ter um brinquedo que estimula os sentidos desde cedo faz a diferença na vida adulta. Crianças que tiveram uma infância repleta de brincadeiras saudáveis podem se tornar adultos com um estilo de vida mais ativo. O que esses brinquedos educativos promovem? Eles fazem com que a criança, primeiro, tenha a vontade de conhecer, de perceber. Por que aquele brinquedo tem um movimento? Porque se eu colocar aqui, qual vai ser a reação do meu movimento? Então eu vou perceber tempo, eu vou perceber ritmo, eu vou perceber uma reação a algo que eu produzi. Eu não fui só lá e apertei um botão. Não, eu precisei executar uma ação, eu precisei esperar um momento e perceber qual foi a reação à minha ação. Então são brinquedos que as pessoas precisam agir junto com o brinquedo para que ele tenha uma resposta. Então por isso que se aprende tanto brincando, porque ele não fica ali só na espera. Ele não é uma brincadeira passiva, sempre uma brincadeira ativa com a ação e reação ao que é feito. Em Teresina, essa loja especializada em brinquedos educativos traz para o mercado o que há de mais moderno para educar e ensinar as crianças. Todos os produtos estimulam as crianças a pensar, a descobrir o mundo que as cercam. Esses brinquedos de cozinha, de comidinha, eles são muito legais porque vai fazer o quê? É a introdução, não só do reconhecimento de frutas, como também nome. Você vai nominar a fruta, você vai nominar os utensílios da casa, você vai trabalhar a coordenação motora, manualidade dessas funções com a criança. Aqui as crianças podem se divertir como nunca. Deixam um pouco de lado o universo dos jogos eletrônicos. Aqui a percepção é real através do toque, das músicas, das brincadeiras. A maioria dos produtos é feito com madeira. De acordo com a idade, que a criança vai desenvolvendo suas habilidades, ele entra numa fase de estimular muita coordenação motorativa. Então são brinquedos de correr, de pular, de encaixar. Então são brinquedos para diferentes idades e que vão estimular diferentes funções psicomotoras. Por exemplo, esse jogo de argolas, a criança se afasta um pouquinho, olha só, e ele vai tentar arremessar a argola na girafa. E o interessante é que a girafa é de tecido, é uma girafa que a gente pode colocar no quarto do bebê que já está engatinhando, porque ele é todo alcochoado em tecido, ele vai tentar subir, sentar. E eu vou usar já numa fase de quê? De uma criança de 6 anos, que ele vai estar estimulando o quê? A coordenação viso-motora, a atenção, a concentração e esse momento do encaixe. Brincar faz parte do desenvolvimento saudável. As crianças não precisam de brinquedos extravagantes, mas de tempo, espaço e liberdade para explorar o mundo. Nesse processo, elas desenvolvem a confiança, a autoestima, a independência. Temos diferentes brinquedos em letras e números para estimular o reconhecimento dos nomes, a formação das sílabas e a leitura. Então, são brinquedos para diferentes idades que você vai estimular a letra em bastão, a letra cursiva. Você ter esses brinquedos dispostos em casa vai ser um auxílio complementar muito interessante para a escola. É um papel fundamental para a gente auxiliar esse processo de ensino e aprendizagem dos pequenos. Legenda por Sônia Ruberti